Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e a gente tá começando o Vlog Unboxing no mês de maio. Assim como no mês passado, eu acho que vai ficar mais fácil fazer o Vlog Unboxing abrindo as caixas com vocês à medida que elas vão chegando. Inclusive porque chegaram umas caixas entre o final do vlog passado e o início desse que eu já acabei abrindo porque eram livros que eu queria ler, livros que eu já ia começar, enfim. Vou mostrar pra vocês também. Mas antes de mais nada, lembrando que meu link da Amazon tá aqui embaixo. Gostou de algum dos livros que eu mostrei nesse vídeo? Por favor, dê preferência pelo meu link, vocês ajudam o canal e não pagam nada mais por isso. Lembrando que o link da lojinha da Shopee também tá aqui embaixo. Se vocês estiverem procurando post-its, marcadores de texto e livros de desapegos, que tem muitos por lá, inclusive, dá uma olhadinha que vale a pena. Agora chega de enrolação e bora mostrar os livros. Eu vou começar pelos que eu já abri, inclusive mostrei no Instagram, então acho que não vai ser novidade, mas eu quero deixar registrado aqui. O primeiro é uma carta de amor escrita por mulheres sensíveis, da Brittany C. Cherry e da Kenty Stenning, eu acho que é assim. É um livro belíssimo. Olha isso. Ele é um estilo de livro tipo da Rupi Kaur, então ele tem vários textos e várias ilustrações, assim, ó, poemas. Já vou mostrar pra vocês o que veio. E eu fiquei apaixonada por absolutamente todas as ilustrações desse livro, elas são muito lindas. Quanto aos poemas, tiveram alguns com os quais eu me identifiquei bastante, outros nem tanto, mas é um livro de poema, então é normal, né? E o kit desse livro veio com estes cards, ó, com poemas e ilustrações que é pra você colocar em murais. Gostei bastante. E esse livro foi do Grupo Editorial Record que eu recebi. Agora, tem dois livros aqui da Companhia das Letras, que foram os livros do mês passado. Um deles eu já li, vai sair resenha em breve no blog, que é o Heartstopper, o volume 3, Um Passo Adiante, que tá a coisa mais perfeita do mundo. Eu li porque ia sair a série, eu não sabia até onde iria a série, né? Então, acabei pegando. E continua lindo, maravilhoso, apaixonante. Eu sou encantada por essas HQs. E foi por isso que eu acabei abrindo a caixa, porque eu li pra poder assistir a série. E não deu pra esperar, já tinha mostrado no Instagram. E eu recebi também da Companhia das Letras o Procurando Jane, que com certeza é uma das minhas próximas leituras. Muito curiosa em relação a esse livro. E eu já tô vendo muita gente amando a leitura. Ó, diagramação tão bem curiosa. E o outro livro que chegou por aqui, que eu já abri a caixinha, é o livro de leituras do... E o outro livro que chegou por aqui, que eu abri a caixinha antes do vlog, foi por causa do Clube do Livro. É o livro desse mês que eu abri e falei, eu vou começar a ler, porque dessa vez eu não vou deixar pra última hora. E deixei pra última hora porque ainda não li. Que é o Na Estrada com o Ex da Bachelary. Que tem essa capa belíssima. Eu amo as capas dos livros dessa autora aqui no Brasil. E lá fora também. O problema, gente, é que eu ouvi muita gente falando mal desse livro. E eu fiquei bem receosa em relação a ele. Alguns comentários, algumas críticas que fizeram, eu sei que são coisas que vão me incomodar mesmo se estiverem no livro. Então, tô com um pezinho atrás pra começar esse aqui. Por isso que eu não comecei ainda, mas acabei abrindo antes. Agora vamos de caixas. Eu vou mostrar primeiro as coisas que eu comprei. Que foram dois livros. Os únicos dois livros que eu pretendo comprar esse mês. Prometo, porque o Na Estrada com o Ex eu comprei mês passado. Acabou chegando esse mês, enfim. E um deles foi na Amazon, porque eu peguei uma promoção. E o outro foi na Shopee, que foi um desapego. Então a gente vai abrir juntos e depois eu abro as caixinhas de editora que chegaram por aqui. Primeiro, esses dois aqui. Bem, o primeiro foi este aqui. Que é um livro que estava na minha lista de desejos há muito tempo. E ele saiu por 40 reais. Não é um preço muito barato, né? Mas é um livro que tá sempre muito caro. Então eu achei que acabou com pensão. E o livro é o do Maki, do Stephen King. A Ivy leu no vlog e gostou muito. E eu acabei ficando muito interessada depois que eu vi esse vlog dela. Eu não conhecia muito do livro ainda. E comprei. E assim, gente, 40 reais pra um livro do King. Que é grossinho. Ele tem 665 páginas. Eu achei que valia. E assim, a letra é bem grande. Eu achei que a letra fosse ser menor. Mas é bem grande. A diagramação tá bem confortável. Essa aqui foi a minha compra na Amazon. A única compra na Amazon desse mês. Assim, espero. Não quero comprar mais livros desse mês. Tem muita coisa pra ler. E a minha comprinha da Shopee. que é um livro que ele não é de literatura. Eu tava querendo já há muito tempo. E ele caiu, acho que, por 16 reais. Muito bem embalado. Se não. Que é o Como Cultivar uma Vida de Leitura do Lewis. C.S. Lewis. Eu não sou a maior fã de As Crônicas de Nárnia do mundo, assim. Mas eu sei reconhecer quando uma escrita é boa, né, gente. Então fiquei bem interessada nesse livro do C.S. Lewis. A diagramação tá muito confortável. As letras são bem grandes. E o livro vai falar sobre leitores. Escrito por leitores, então Como Cultivar uma Vida de Leitura, né, na verdade. Não exatamente sobre leitores, mas enfim. É tá belíssimo. E com certeza é uma leitura que eu vou fazer intercalando com outras leituras. É um livro que eu realmente já queria há muito tempo. Então acabei comprando. As duas únicas compras do mês. Se eu aparecer aqui comprando mais até o final desse mês vocês podem me xingar nesse vídeo. Prometo que podem me xingar. Agora eu vou abrir os dois livros que chegaram do Grupo Editorial Record. Esses aqui chegaram ontem. Hoje é dia 6 de maio. E vamos ver. Como é que sabe isso aqui, gente? Jesus. Esse livro aqui vou mostrar pra vocês. Eu já sei qual é porque foi o que solicitei. É o Gente Legal Está em Todo Lugar da Alice Walker. É a mesma autora da Cor Púrpura. Ele é um livro infantil. Ó, ele é todo ilustrado. Vou mostrar algumas ilustrações mais de perto pra vocês. Ó. As ilustrações estão bem lindas. E aqui, ó, na orelha vem falando. Gente Legal está em Todo Lugar. Está em Todo Mundo. Pessoas legais podem ser encontradas no Canadá, de Congo a Cuba, do Afeganistão a Austrália, da Irlanda ao Iraque. Existem pessoas legais nos 37 lugares listados nessas páginas e em todos os outros lugares do planeta. Faça uma viagem pelos versos deste poema de Alice Walker e conheça algum deles. É uma autora que eu adoro e apesar de ser um livro infantil eu gostei muito da premissa. Quero conferir e em breve falo sobre ele com vocês. E agora a segunda caixinha que é um livro que também vai curar fila de leitura. Porque eu já queria há bastante tempo estava na minha lista de desejos e até pensei nossa podiam mandar e acabaram oferecendo para a gente ler então fiquei bem satisfeita. Que é A Pintora de Rena da Alka Joshi Joshi acho que é assim. Gente, olha essa capa. É um romance histórico muito confortável bem lindo né gente e aqui vem falando um retrato vívido e irresistível da luta de uma mulher em busca das realizações pessoais e profissionais em uma sociedade que oscila entre a tradição e a modernidade. A pintora de Rena abre ao leitor as portas de um mundo à Índia pós-independência que ao mesmo tempo é exuberante encantador duro e cruel. Então assim fiquei bem curiosa sai um pouquinho daquele nicho ali né dos romances históricos que eu geralmente leio então fiquei bem curiosa esse aqui vai furar a fila e eu tenho escutado muitos comentários positivos sobre. E para finalizar o primeiro take deste blog unboxing temos uma caixinha da Companhia das Letras que para vocês verem como eu não podia esperar para abrir eu mal recebia a terceira caixinha que é a segunda eu acho que é mais ou menos isso e já recebia a outra então assim é isso vamos lá vamos lá os livros que eu escolhi para esse mês da Companhia das Letras foram O Alienista do Machado de Assis em HQ vocês sabem que eu curto muito conferir as HQs né dos livros que eu gosto enfim dos clássicos assim O Alienista está ali entre os meus favoritos do Machado de Assis e quando eu vi que iria ter essa HQ eu não resisti gente é uma HQ mais simples do que geralmente são as da Companhia das Letras ó ela não tem orelha e a HQ é curtinha porque o livro em si também é curto né então ela tem esses traços assim ó nessas cores e eu estou bem curiosa para conferir essa HQ para fazer um comparativo ali com a obra original e em breve comento sobre ela com vocês e por último nesse primeiro take nós temos No Coração de Manhattan da Lauren Lane que foi comparado com uma obra da Aubrey Hepburn por isso que eu acabei solicitando é um romance acho que com conteúdo adulto tá eu vou ter que confirmar isso porque eu não tenho certeza aqui ó é nessa versão de My Fair Lady as avessas uma socialite de Manhattan precisa transformar um homem rústico da Louisiana e num perfeito cavaleiro novo-iorquino aquele tipo de leitura minha gente para aquecer o coração para deixar a gente suspirando e eu acho que eu vou gostar bastante ó diagramação muito confortável páginas amarelas e é um livro muito curtinho eu achei que fosse ser bem maior não estou reclamando tá porque é ó são 210 páginas eu sei que a história ia ser maior mas por outro lado eu gosto porque a gente sabe que o romance não vai ser muito enrolado que vai ser uma coisa bem envolvente mesmo então temos mais este aqui e bem pessoal é isso essas foram as primeiras caixinhas que chegaram aqui no mês de maio e assim que forem chegando mais coisas se forem chegando mais coisas eu venho mostrando para vocês um beijo até o próximo tempo olá pessoal tudo bom dia 9 chegou mais uma caixinha do grupo editorial record está bem recheada eu não sei se tem 3 ou 4 livros aqui e eu não sei exatamente o que vem porque a gente solicita eu sou parceira de ação do grupo editorial record e a gente solicita alguns livros e eles vão enviando de acordo com o que vai chegando na editora com o que vai tendo estão aqui enfim vamos abrir juntos basicamente é concluindo o que eu estava falando a gente solicita os livros mas a gente não sabe exatamente quais livros vão chegar quando e quais vão chegar juntos sabe então é basicamente isso ó temos 4 livrinhos aqui vamos em ó capim o primeiro é o Encontros e Desencontros em Compostela do Graeme Simons e Anne Bust acho que é assim o autor é o mesmo autor do projeto Rosie olha gente que capa maravilhosa é um chiquilite ele veio com um mapa diagramação ó tá bem bonita e eu já li um livro que se passa no caminho de Compostela que foi do Paulo Coelho então eu lembro que desse outro livro eu gostei bastante esse aqui vai ter uma pegada com certeza totalmente diferente mas tô bem curiosa a diagramação não tem nada além desse detalhe e enfim muito feliz com esse aqui eu queria muito e na hora que eu vi que a gente ia poder solicitar porque é bem feliz eles mandaram tão bem o bosque das coisas perdidas da Shia Ersham acho que é assim que fala o nome dela olha gente essa capa eu gostei muito da sinopse eu não sou muito de ler fantasia apesar de ter solicitado duas fantasias pra eles as outras eu não solicitei prólogo a diagramação tá assim e o início dos capítulos quando não é essa lua é assim e basicamente a sinopse com essa capa maravilhosa holográfica me convenceram a ler esse livro e ele tá maravilhoso terceiro livro da caixinha é de uma série de romance de época que eu li o primeiro o segundo eu recebi da editora também o terceiro eu não li ainda eu ganhei de presente de amigo oculto e agora eu recebi o quarto que é o fogo da perdição o quarto livro da lenda dos quatro soldados ó a capa dessa série é bem bonita segue o padrão das capas da do logia dos príncipes que eu gostei bastante do primeiro e do segundo livro aqui dá pra ver melhor as quatro capas e eu só listei esse aqui porque eu vou ler eu vou reler o primeiro e vou ler os outros três em seguida e fazer um vídeo né comentando sobre a série com vocês a diagramação é bem padrão dos romances de época da editora eu gosto bastante eu acho muito confortável ó e o primeiro livro dessa série ele divide muitas opiniões mas eu gostei muito então em breve vou reler o primeiro e vou ler os outros três pra comentar com vocês um pouquinho sobre essa série da Lenda dos Quatro Soldados bem animada porque a escrita da Elizabeth Hoyt é maravilhosa é muito envolvente e por último é um livro que eu já li com essa capa belíssima nova eu não sei qual é a capa que eu gosto mais na verdade olha isso gente essa capa tá muito linda e vamos de dois livros iguais da Taylor Jenkins na estante a diagramação tá basicamente a mesma diagramação né da outra capa acho que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês a diagramação tá a mesma eu não sei se teve uma nova revisão ou se colocaram só uma nova capa mas aqui eles já colocaram um blurb né que é autora best seller de O Sete Maridos de Evelyn Hugo claro né aproveitando o hype e gente eu tô apaixonada nessa capa agora eu não sei eu vou ficar com os dois eu não vou ter coragem de me desfazer de nenhuma das minhas capas provavelmente e em breve vou postar mais conteúdo desse aqui eu já falei um pouco sobre minha experiência de leitura lá no Instagram se você ainda não conferiu vai lá conferir me siga por lá também por lá vocês tem uns conteúdos um pouco diferentes aqui do canal mas que eu me dedico igualmente então acho que vale a pena conferir e em breve vou postar mais alguma coisa sobre esse livrinho aqui e bem pessoal esses foram os recebidos de hoje espero que vocês tenham gostado e assim que chegarem mais caixinhas eu venho abrir aqui com vocês e atualizar o vlog cá estou eu depois de uma semana puxadíssima hoje é sexta-feira e cá estou eu depois de uma semana puxadíssima para continuar o nosso vlog unboxing temos uma caixinha aqui da editora Arqueiro que eu recebi ontem mas só agora que eu vou conseguir abrir com vocês eu já sei o que tem aqui porque na editora Arqueiro a gente solicita mas é sempre uma alegria quando chega o primeiro livro que tem aqui é o Instruções para Dançar da Nicola Jung eu li dois livros da autora acho que ela só tem dois livros publicados também e já faz um tempinho e agora foi lançado esse aqui com essa capa maravilhosa e eu estou muito curiosa em relação a essa leitura os outros dois livros da autora foram favoritados foram livros que eu gostei demais então altas expectativas para esse aqui como vocês podem ver a capa tem essa ilustração eu amo capa sim aqui na parte de trás tem as florzinhas e cada início de capítulo tem uma florzinha e um texto com a diagramação padrão da Arqueiro que é maravilhosa temos aqui quatro marcadores o de os quatro ventos da Cushin Hanna o pequeno café Copenhague o Tempestagem Selvagens e o Quem Quer Se Casar com o Duque que é o único desses quatro que eu não tenho mas está na lista de desejos e o segundo livro que eu solicitei para eles foi A Pequena Ilha da Escócia da Jenny Colgan eu amo muito os livros dessa autora eu acho maravilhosos mais uma vez uma ilustraçãozinha essa autora tem vários livros na Escócia a gente acha que esse aqui é o terceiro e eu amo os livros dela a diagramação bem confortável as quebras de capítulo são uma estrelinha no mar e cada início de capítulo é uma âncora as edições estão maravilhosas e esses aqui com certeza vão furar a fila porque eu estou muito curiosa em relação às leituras sabe autora favoritada na maioria dos livros e igualmente essa aqui então não tem como não furar a fila né gente e bem é isso assim que chegarem mais coisas eu venho mostrar pra vocês acho que vão chegar mais dois pacotinhos antes do final desse vlog mas estou muito feliz com os meus livrinhos novos é isso bom gente hoje é dia 15 estamos aqui com mais uma caixinha pra abrirmos juntos essa aqui é do Grupo Editorial Record eu acho que tem dois livros aqui dentro se eu não me engano vamos lá isso mesmo são dois livros o primeiro é um sinal dos céus da Nora Roberts Nora Roberts tem vários livros publicados né alguns pela Arqueiro alguns pelo Grupo Editorial Record pelo selo da Bertrand e esse aqui tem uma frase de efeito que me chamou a atenção que é uma mulher no limite uma luta pela sobrevivência e tem vários blurbzinhos aqui e aqui é o seguinte é uma mulher que ela passou por alguns traumas vai morar num lugar bem tranquilo e um determinado dia ela acredita ter presenciado um crime ela leva uma pessoa até esse lugar um escritor parece que mora de perto e as pessoas envolvidas nesse suposto crime já não estão mais ali e ninguém na cidade parece acreditar nessa mulher a premissa me lembrou eu confesso um pouquinho uma mulher na janela a mulher na janela eu acho do AJ Finn mas tenho certeza que a pegada vai ser bem diferente aqui estou bem curiosa em relação a ele e a diagramação gente é assim muito confortável as folhas são amarelas as letras estão de um tamanho muito bom e é um livro bem grossinho esse aqui eu estou bem curiosa para ler e o segundo é o Ainda Estamos Vivos uma menina judia e um soldado alemão uma amizade improvável mais forte que o outro saiu pela Veros aí veio a coragem que reflete perfeitamente os anos de guerra os quais trouxeram à tona o pior e também o melhor de cada ser humano o melhor eu não sei se trouxe não sabe mas a autora é belga é a Emanuele Pirotti provavelmente estou pronunciando errado né mas esse livro esse romance foi escrito a partir de um roteiro de longa metragem de Emanuele Pirotti e Silvestre Cibail diagramação assim bem simples mas muito confortável vocês sabem que eu adoro histórias envolvendo o Segunda Guerra eu gosto muito da temática então fiquei bem curiosa por essa aqui e bem pessoal esse aqui foram os livros que chegaram nessa caixinha se chegarem mais coisas eu venho comentar com vocês e assim eu acho que vai chegar só mais uma caixa que é da Fara um pacote na verdade com um livro mas se chegarem mais coisas eu vou mostrando por aqui é isso hoje é dia 31 e eu não tive mais nenhum pacote para abrir com vocês no entanto eu fiz algumas comprinhas na Bienal do Livro de Minas e comprei também algumas coisinhas no Sebo então vou aproveitar e vou mostrar para vocês porque assim a gente encerra o nosso vídeo de recebido unboxing enfim do mês de maio com chave de ouro vou começar pelos livros da Bienal o primeiro foi As Vozes do Coração da Júlia Picou não é o livro mais aclamado da autora muito pelo contrário ele é um livro que ele é bem criticado assim que eles falam que é o mais fraco dela no entanto eu gostei muito da escrita da autora os livros dela geralmente são mais caros então por 10 reais eu achei que valia a pena a experiência ó páginas amarelas as letras tem um tamanho bom diagramação boa bem curiosa por esse aqui mas antes eu ainda vou ler o pacto da autora que foi um presente eu estou muito curiosa o segundo livro é o A Família O'Brien da Lisa Genova ó Lisa Genova é autora de Para Sempre Alice e eu tenho muita curiosidade de ler este livro inclusive até procurei pra ver se não tinha na banquinha também pra já aproveitar por esse preço mas não tinha então eu acabei trazendo esse aqui pra conhecer a escrita da autora páginas amarelas também uma letra muito boa e eu fiquei bem feliz por esse aqui porque os livros dela também assim às vezes variam de preço uns 20, 30 reais mas por 10 eu nunca vi e por último que foi o meu achado na Bienal de BH que eu fiquei muito feliz de ter ido gente fiquei muito animada muito tempo sem ir no evento literário a gente fica né com o coração quentinho mal posso esperar pela Bienal de São Paulo porque vai ser maravilhosa enfim eu comprei o Pássaros Feridos do Colin McCote eu acho que é assim que fala o nome dele esse aqui é um livro que eu sempre encontrava por 60 reais e ele tá muito novinho é um livro de saldo ele tava lá na banca aí eu vi um único exemplar por esse preço eu falei não eu vou ter que levar porque tá na minha lista de desejos há muito tempo se eu não me engano eu vi um vídeo da Glaucia comentando sobre esse livro e eu fiquei bem curiosa entrou pra minha lista mas nunca baixava de preço então por esse preço novinho nunca tinha visto as páginas são brancas as letras são um pouco pequenas mas ainda assim eu achei que valeu muito a pena a compra e pra finalizar o mês eu passei no Sebo sim falei né que não ia comprar nada esse mês menti porque comprei na Bienal e comprei no Sebo mas enfim gente sou eu né eu sou assim mesmo como eu digo sempre meu marido é meu jeitinho enfim eu comprei a memória do livro da Geraldine Brooks do Geraldine Brooks eu não sei que é um livro sobre segunda guerra mundial que vai falar um pouco sobre a Bósnia é o que eu sei sobre essa história sobre essa leitura tô bem curiosa os comentários sobre eles são bem diversificados mas é né tô curiosa pra saber o que o que essa leitura reserva pra mim e por último mas não menos importante um achado no Sebo esse último que eu mostrei eu paguei 10 reais esse aqui eu paguei 15 que é a edição de Os Justiceiros do Richard Beckman que é o pseudônimo do Stephen King então assim ele é de uma editora que chama Planeta de Agostini é uma coleção dos livros dele com esse pseudônimo eu não conhecia não conheci o livro inclusive vocês me falaram no Instagram que também não conheciam né a grande maioria de vocês nem o livro nem a edição e olha só esse espaçamento a fonte tudo muito bom muito confortável e esse aqui realmente foi um achado gente porque se eu nem conhecia a edição e uma edição do King de capa dura por 15 reais gente é realmente assim um baita de um achado e essa daqui foi minha última comprinha do mês de maio e bem pessoal foram essas os recebidos compras enfim do mês de maio me contem aí se vocês já leram algum se tem vontade de ler se já leram se gostaram se não gostaram vamos conversar ok eu vou ficando por aqui deixo aqui do lado mais dois vídeos que talvez vocês gostem vale a pena dar aquela conferida um grande beijo e até o próximo vídeo